Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu espero que com vocês esteja tudo bem mesmo, porque comigo eu não estou muito. Acho que dá pra notar no meu tom de fose, no meu nariz vermelho, no meu olho cheio de lágrimas. E por isso é exatamente isso aqui. Estou extremamente atacado a rinite, mas semana passada já não teve muitos vídeos aqui no canal, então... Eu tenho que gravar assim mesmo, né? Fazer o quê? Enfim, justamente por conta disso, já peço desculpas caso durante o vídeo eu não consiga prestar 100% de atenção na música, na letra, acabe me confundindo. Porque quando eu fico atacado a rinite, o meu foco, a minha concentração vai embora. Já não tenho muito assim, mas vai mais embora ainda, né? E eu vou ter que limpar o meu nariz algumas vezes assim durante o vídeo, não vou cortar toda hora, porque o meu nariz escorre demais. É justamente por isso que eu uso pano, porque se eu uso rolo de papel higiênico nem nada, não rola, porque tem que ser mais de um rolo e tudo mais. E é muito papel, porque eu tenho muito problema de coriza, né? Enfim, então nesse vídeo eu irei reagir a Buda Shumatsu no Valkyrie, iluminação do Marquinhos que ele literalmente acabou de lançar. Estou curioso, desculpa, não queria no vídeo, mas veio muito assim. Estou curioso, faz um tempo bem que eu não escuto nenhuma música do Buda, nem sobre Shumatsu na verdade. As últimas foram sobre o Kim e o Hades, mas foram esses dois personagens... Acho que faz bastante tempo mesmo que eu não escuto, sei lá, nenhuma nova música sobre o Lubu, Thor, Adão, Zeus, Shazaki, Poseidon, Jack, Hércules, Shiva, Hayden, Buda e Zero, né? Mas agora o Marquinhos lançou essa do Buda. Desculpa. Enfim, o título, algo que combina muito bem, iluminação, é o que acaba tornando o Buda como um deus. Porque na nossa vida real mesmo, Buda não seria exatamente um deus, e sim mais uma posição que o humano possa ocupar ao atingir a iluminação. E Shumatsu é mais ou menos a mesma coisa, mas colocam como se Siddhartha Gautama fosse o único que atingiu a iluminação. E justamente por isso, ele acabou se tornando um Buda um deus, e justamente por isso que ele originalmente lutaria do lado dos deuses. Mas, por escolha... Por sua própria escolha, traiu os deuses e lutou pela humanidade. Estou bem curioso porque o Buda é um personagem que fala muito mal dele se parar pra analisar mesmo o fandom de Shumatsu. Muita gente odeia o Buda, não sei porquê, eu não acho que ele seja um grão de personagem nem nada, mas também dá aquele tipo de personagem chato, sabe? Mas, sei lá, não sei porquê que eu odeio tanto ele assim. Enfim, então estou mesmo curioso para ver como o Marquinhos vai falar sobre o Buda aqui nessa busca. Deixa eu botar aqui meu fone, ainda estou acostumando a usar o meu chapéu de Magikarp junto do fone, acho ele extremamente estranho, mas tudo bem, né? Enfim, então, antes da continuidade do vídeo, peço por que, por favor, se inscrevam no canal. Eu tento trazer seis vídeos novos aqui todos os dias, ultimamente não tem acontecido muito, mas acho que talvez mesmo nessas condições, acho que vai ter, não prometo. Mas espero que eu consiga manter amanhã, também espero voltar com seis vídeos diários, mas como eu falei, não prometo, né? E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal. Eu sei que faz tempo que eu não vou lá e respondo, ah, e trago em breve e tal, porque justamente a playlist está cheia, eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas como semana passada eu fiquei vários dias sem postar vídeo ou postando menos, a playlist acabou enchendo, né? Quer dizer, continuando cheia, né? Agora já tem 147 vídeos, então é bastante. Mas assim que deram uma diminuída ali para menos de 100 vídeos, aí eu boto mais os pedidos de vocês. Então vamos ver, né? Em 3, 2, 1 e já! Pra próxima luta dos deuses, o representante humano que um deus chegou a se tornar, encontrou iluminação plena, somente eu sou forte, dos deuses, puta! Nossa, isso não era o Marquinhos que gritou esse Buda que fez o rei, não. Você passou do seu lado, pode parar lá de todo, no Coltac na escuta, tem um só novidão de um bom todo, você vai ser pelo money die, então quer tocar o motivo. Se ninguém vai salvar o sol, eu quero ganhar meu caminho, tenho certeza que eu vou matar. Então se eu tinha noção que com essa decisão Terei vários inimigos, mas você não percebeu Não tenho nada disso e quando ainda existo Convenhamos que porra esse mundo é todo meu O bonete na minha frente, o ataque mal planejado desvio Tão facilmente e fácil, tá ajoelhado Você fala, 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 mas meu nome não tô lembrado Do começo diga por que que eu sou culpado Então tem um culpado que é Mas espera quem é você Que eu não me não, que eu não me não Oh, nossa Ok, eu tô gostando muito Da vibe que a música tá, mesmo no reflux É uma coisa tão diferente, mas tão legal Tô lidando com alguém com 10 anos de idade Porra, fala sério, mano, vai ser maldade Não pediu ajuda, mas se liga, vou ajudar Ela acha que eu ajuda a lidar com sua puberdade Minha reportagem sobre hoje já passa Você foi feliz no seu caminho, então você pode sorrir Conquistou tudo, podia conquistar Mas não é bem assim que a felicidade alcança Tinha tudo, mas não tinha nada Simples coisas da vida, felicidade estoura Quando o dia chegou, ele partiu E eu sei que não foi feliz A luz para a mente abriu Ele não viveu como quem sempre Segue meu caminho Feliz com poucas coisas Eu decido sozinho Ajudar as pessoas Então meu futuro Eu tenho a decisão Dessa forma de despertar A iluminação Eu tava falando Eu vou te dar como eu amo A sua adolescência Tô se preocupando demais Com cada olhar Certo, fuga Aprende a se amar Porque alcançou a felicidade Porém, essa é a vitória Eu não tô entendendo Tem algo estranho, zero e falto em maldade Transforma na minha frente O que tá acontecendo? Me diga quem é você O que fez do zero? É muito poder, acertou meu olho Não posso enxergar e viver os seus movimentos Sua alma é tão escura Sem um brilho de luz dentro Lembra das minhas palavras Se ninguém protege, eu protegerei Me atravessa, não mudai nadar Pois de pé eu ficarei Observei melhor E agora eu posso entender Você fraco e o zero É mais forte que você Mas ainda é muito poder Será que é o meu final? Salgo abertando minha mão Antes do ataque fatal É claro como esqueci O destino é entrelaçado Agora a série me falou onde Lutaremos lato a lato E só tá de plano a zero Ok, nossa Muito legal esse cara sobre Ele lutar junto do zero Não me irei perder Não te dou meu valor Zero, fulgo Muito obrigado Acabou assim Acheidão Ainda bem Porque esse refrão ficou Uma coisa tão diferente Muito obrigado E você sabe que esse mundo Sempre é de que brilha mais E não me irei Muda essa lista Que Deus Búda já trocou Tá muito mal Desculpa se isso te incomodou Ok Nossa Eu gostei muito dessa música Mas eu vou ter que dar um corte primeiro Porque eu estou com muita vontade de espirar Ok, voltei Nossa Agora até dei uma suada Novamente no nariz E É uma breve melhorada Mas sei que daqui a dois minutos Já vai estar tão ruim quanto antes Eu gostei bastante dessa música Acho que até a primeira música do Buda Que eu vejo falar mesmo De como se resolveu A luta dele contra o zero Porque Segurando o espirro Por quê? A maioria das músicas do Buda Param quando O Rajun aparece Não segue contando ali Da Volundi com o zero E tal Como o Buda quase perdeu Aí sim, né Faz a Volundi com o zero E tal Deixando os entrelaçados E tudo Aí sim ele acaba derrotando O Rajun Então Só por ter isso Já trazer esse ponto Que ninguém mais traz Já foi um ponto Que me agradou bastante Aqui nessa música E olha A forma como a música A vibe que a música tem Me lembra muito Um trap em si Não sei se dá pra considerar Realmente um trap Mas Acho que seria quase um trap Porque a vibe que a música tem Principalmente no início E no refrão É extremamente surpreendente Algo totalmente diferente Que eu não imaginava Uma música dessa forma Posso dizer que a minha música Favorita do Buda Facilmente Porque além dele contar Muito bem Sobre as questões da luta E como ela se resolve A música também Tem um início diferente Um refrão diferente Que até é uma forma Bem marcante Inclusive a forma Como ele traz Ilumina Falando duas vezes Ali no refrão E a edição também É uma coisa assim Totalmente diferente Uma Sei lá Uma viagem total Mas eu gostei muito E um ponto até Que é um dos que mais me agrada Nessa música É como ele Traz a questão Do passado do Buda A história dele Com o Jataka De ter tudo Mas não ter nada Do que De sobre ser Realmente feliz Sabe? Porque além de ter Acontecer com o Jataka Eu acho muito interessante Aquela conversa dele Com o Buda É uma das minhas Favoritas Do Do mangá É aquela Conversa assim Na verdade Toda a história Ali do Buda Envolvendo o Jataka É um dos meus momentos Favoritos do mangá Aquilo ali é genial Aquela questão De que o Buda Chega pra ele e fala Ai você teve isso E isso E isso E aquilo Você viveu feliz E ele Não Eu não vivi feliz Porque eu nunca vivi Como eu realmente quis Eu vivi uma vida Como os outros Quiseram Sabe? E tudo E o que o Buda Faz quando o Jataka Morre Porque o Jataka Falou que queria Ver até onde o rio Iria Até que ponto O céu chegava Porque ele não sabia Ele não sabia Que o céu tinha Tipo até um ponto Exato Nem nada Porque ele sempre Viveu uma vida Em um lugar Só específico Daí quando ele morre O Buda Bota o caixão dele No rio Porque era uma das coisas Que ele fala pro Buda Que queria ver Até onde o rio Iria E o Buda Faz isso Aquela conversa Com eles no final Nossa É tão maravilhosa E a forma como O Martin Traz isso Dessa forma assim Bem clara mesmo Ainda mais com aquela frase Dizendo que ele tinha tudo Mas não tinha nada Uma coisa que não tem como Não passar Não tem como passar Despercebido Na verdade Não tem como Não chamar a atenção Porque no mangá É uma coisa bem marcante E a maioria das músicas Até falam sobre Mas falam um pouco Ou não exploram direito Assim de uma forma Que realmente me agrade Como aconteceu Aqui nessa música Então eu gostei De fato Muitíssimo Vai para minha playlist De músicas favoritas E como eu falei Com certeza Minha música Favorita sobre o Buda Porque além da vibe Totalmente diferente Eles são também Que é diferente E por isso mesmo Acaba chamando bastante atenção De uma maneira visual A forma como o Martin Conta sobre o passado Do Buda É perfeita E como ele Conta ali A resolução da luta Também É muito boa Inclusive eu acho Muito interessante O tanto quanto fofo Ele mesmo Ali no final Logo depois Do destino Entrelaçado Com o zero Com o saldo zero De volumes Ele Trazou aquela questão Ali de que ele Não estava sozinho Que ele estava com zero E mostra os outros Sete deuses da sorte Sabe Na realidade é perfeito Essa música Realmente ficou Excelente De fato Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau